Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos pro odiçês de hoje. Galera, é o seguinte, vocês sabem que a NetEasy, que é aquela empresa chinesa gigantesca, tinha uma parceria com a Blizzard na questão da publicação do Diablo Immortus e várias outras coisas na China. E a Blizzard não sei o que vai meter o pé da China. E agora a NetEasy está processando a Blizzard pra adquirir 43 milhões de dólares. Pois é, olha isso. De acordo com informações obtidas pelo VGC, quando a Blizzard decidiu encerrar sua parceria com a NetEasy, responsável por lançar na China os jogos da companhia dos Estados Unidos, os jogadores chineses ficaram sem acesso a jogos como Warcraft, Hathstone, Warcraft 3 Reforged, Overwatch, Diablo 3 e Heroes of the Storm. O processo legal apresentado pela NetEasy nos tribunais chineses tem como objetivo uma compensação monetária de aproximadamente 43 milhões de dólares para cobrir as despesas associadas ao descontinuar os jogos de serviço da China. A NetEasy viu-se forçada a permitir pedidos de devolução do dinheiro como consequência da decisão da Blizzard, mas também deseja ser compensada pelo inventário de merchandising, ah, é verdade, para a qual perdeu direito de venda e ainda nos depósitos efeituados para jogos em desenvolvimento. Rapaz, realmente, é que eu não sei. Tudo vai depender de como é que esses contratos estavam escritos. Tudo vai depender dos contratos. Mas, normalmente, os contratos têm coisas justamente para proteger as empresas de uma coisa dessa. Então, eu acho que a NetEasy aqui tem um caso muito forte contra a Blizzard. Então, a Microsoft aí, terminando de adquirir a Activision Blizzard, ainda vai ter uma pica aí de 43 milhões para resolver. E, por falar nisso, por falar nisso, nós temos aí que a CMA, que é o órgão do Reino Unido, deve aprovar a compra da Activision agora, quarta-feira, dia 26. Ou seja, atenção para as breaking news na quarta-feira. Porque, ó, vamos lá. De acordo com o formação levantado pelo Jornal de Finanças e Economia, o Jornal, como é, como é? Financial Times, tá? O órgão britânico realmente mudou sua postura e, diferentemente da sua reserva inicial a respeito do caso, deve dar sinal verde para a aquisição bilionária que deve reforçar as fileiras do Xbox. A previsão é que a CMA desse ok para a Microsoft no parecer final sobre a negociação na próxima quarta, dia 26. A aprovação se daria porque a autoridade do Reino Unido entende que o negócio não deve impactar negativamente a concorrência no mercado local de games, mesmo levando em consideração o peso de COD, tá? E olha só, então isso aqui é muito importante porque, apesar da CMA ser apenas do Reino Unido, o Reino Unido é o maior mercado da Europa e esse órgão costuma dar as cartas em relação ao que vai acontecer. É uma questão política, tá? Apesar agora a Inglaterra estar separada da União Europeia, mesmo assim ainda tem, é muito importante isso aí. Então, isso é um passo muito grande para a União Europeia aprovar, e aí só vai faltar mesmo, né, das grandes, a FTC. Parece que estamos chegando aí no final dessa novela, uma das maiores novelas da história dos videogames, que é a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft por 70 bilhões de dólares. Loucura. E, rapaziada, olha só, semana passada a gente comentou bastante sobre a questão do presidente Lula, né, ter falado absurdos sobre videogame, relacionando videogame com violência, com matança, uma coisa, uma coisa absurda. E aí, a Abra Games se pronunciou. E o que que é a Abra Games? A Abra Games é Associação Brasileira de Desenvolvedores de Games, tá? Então, assim, é um conjunto, uma associação entre os desenvolvedores brasileiros, eles falaram sobre as declarações do presidente Lula. Vamos lá. Segundo a empresa, as falas do presidente foram responsáveis em mostrar o desconhecimento, tanto dele quanto o governo sobre esse assunto. Concordo. Dizer que os jogos ensinam a molecada a matar é, no mínimo, irresponsável e demonstra desconhecimento tão grande ou maior do que afirmar que não tem game falando de amor e nem game falando de educação. Exato. Esse aqui não tem game falando de amor e nem game falando de educação é, tranquilamente, um desconhecimento absurdo. Agora, falar que jogos ensinam a criança a matar é um negócio absurdo. É aqui, ó. Abre aspas para a Abra Games. Os jogos falam de amor e de educação, assim como falam de cultura, de inclusão social, diversidade, superação, de respeito, de esporte e de tantos outros temas extremamente importantes e que nem sempre tem o protagonismo que deveriam ter na sociedade. A empresa exaltou sua caminhada de quase 20 anos na indústria dos games como participou de diversos projetos que ajudaram a mudar a vida de diversos jovens. A Abra Games, no papel de representante de mais de 130 estúdios nacionais de desenvolvimento de jogos, assim como cada associação regional espalhada pelo Brasil, acompanha, estuda e incentiva diretamente a indústria brasileira nesse setor há quase 20 anos. Nesse período, o que não faltam são projetos incríveis, sensíveis e criativos. Pelas mãos de profissionais talentosos e dedicados contam histórias únicas que transformam vidas de quem faz e de quem joga, ensinam a trabalhar em equipe, superar adversidades e tomar as melhores decisões e solucionar desafios. Por fim, a Abra Games acabou lamentando o episódio violento e se mostrou disposta a ajudar no diálogo e contribuir com a criação de mais informações sobre os games. A Abra Games e associações regionais se compadecem pelos recentes episódios violentos e cientes de suas responsabilidades e deveres estão sempre dispostas e disponíveis para abrir o diálogo e contribuir com a criação de um ecossistema saudável de informações no que tange à indústria dos games. Acho que eles foram muito corretos e certeiros no que eles estão falando. A gente já falou sobre isso aqui, o que é completamente absurdo tudo o que ele falou e que isso, obviamente, é mais uma cortina de fumaça só para tirar a responsabilidade, jogar a responsabilidade em qualquer coisa menos no próprio governo de qualquer coisa que aconteça. Isso é tradicional de político, vamos falar a verdade. Mas é muito absurdo o presidente falar tudo isso que ele falou sobre videogame e até agora não teve nenhuma retratação, né? É muito triste porque a própria Ana Moser, né, quando falou com as coisas do esporte, voltou atrás e falou ali e tal, né, foi... sei lá. Não acho, nessa altura, que vão falar mais nada não. Mas é bom a gente ficar de olho sempre. Bom, galera, e aí? A gente tem mais um daqueles jogos ultra realistas. E dessa vez é o Paranormal Tales. É mais um jogo aí, né, de horror, mas só que não no Real Engine 5 com aquela pegada ultra realista. A descrição diz o seguinte, ó. Contos Paranormais, Paranormal Tales, é um jogo de próxima geração baseado em imagens encontradas feitas no Real Engine 5. Você tem a experiência e joga por cada evento trágico daqueles que foram desaparecendo do ponto de vista de câmeras corporais, body cams, telefones ou câmeras de vídeo cassete, caramba. Você tem, você tem coragem de chegar até o fim das gravações? Eu não tenho. Já vou adiantando pra vocês, ainda mais com esses gráficos aí. Com o gráfico todo zoado, eu já me cago todo. Imagina com esses gráficos aí, né? Então, uma loucura nessa questão dos jogos ultra realistas. É algo, talvez seja a grande coisa da próxima... Dessa geração, na verdade, né? A Real Engine 5 mudando muitas coisas aí, realmente fazendo certas imagens aí impressionantes. Bom, galera, finalizar pra aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostaram, esqueça de se inscrever, clicar no gostei e comentar. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.